E agora você vai ver de uma mulher que invadiu um ônibus de turismo em Balneário Camboriú para agredir as pessoas. Ela foi colocada para fora do ônibus e a informação é que ela pegou até mesmo uma pedra e arremessou contra o para-brisa, essa confusão toda que você está vendo em Balneário Camboriú. Essa mulher estava transtornada e é suspeita que ela estaria sob efeito de drogas e causou todo esse rolo, essa confusão. E Balneário Camboriú está lotada, lotada de turistas. Então qualquer coisa que acontece, que há movimentação de viaturas, da polícia militar, da guarda lá de Balneário Camboriú, já chama atenção. E imagine uma mulher descontrolada entrando em um ônibus de turismo e depois arremessando uma pedra. Mas logo o pessoal da PM chegou e controlou os ânimos que estavam mais acelerados dessa mulher ali, e efeito de droga. O efeito da droga no ser humano estraga tudo, estraga o comportamento, não sabe mais nem o que está fazendo e essa mulher foi detida pela polícia.